Oi gente, tudo bem com vocês? Tô fazendo um diálogo aqui bem louquinho, porque eu tava doido por um abajur aqui na sala. Então eu comprei essa cúpula aqui, não sei se eu já mostrei pra vocês. É, não sei se o nome é Gota, alguma coisa assim, mas sei que foi seis e pouco, foi menos de sete reais. Aí eu peguei uma caixa, eu ia fazer uma base de cimento, mas acabou que eu peguei essa caixa aqui. Na verdade é um porta-lápis, que eu tenho grande aqui, ele nem cabe no tamanho todo. Eu fiz um buraco aqui, mal feito pra caraca, eu vou terminar aqui, vou pintar e vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer aqui, junto com esse buraco aqui, né? E vou fazer uma base de cimento, tá bom? Então, até daqui a pouco. Gente, eu fiz um buraco aqui pra caber essa, como é o nome disso? Bocal, né? Esse bocal aqui, esse bocal aqui eu já fiz um abajur do Gregory, eu fiz esse abajur do Gregory que vocês viram aí na... Tem um vídeo dele, que é um come-come aqui na frente, eu vou desmontar ele porque eu vou refazer ele depois. E eu vou usar isso aqui por enquanto, que tá até sujitinho, ó, a pessoa aqui como é que é, bem cuidadosa, né? Quando a gente tava pintando o quarto do Gregory, acabou manchando. Então já pode usar esse aqui, se você quiser aprender como faz isso aqui no fio, vai lá no canal, vou deixar aqui linkado aqui, pra você aprender a colocar essa ligação toda aqui elétrica, tá bom? No seu abajur e fazer um abajur em casa. Então, esse aqui vai passar aqui, eu tô fazendo esse buraco aqui justamente pra encaixar essa partezinha aqui. Tem uns bocados que são melhores de colocar, mas eu achei que o fio ficaria melhor embaixo. Então, pra saída do fio, aqui esse cachepô, esse aqui é um cachepô, gente, esse cachepô ele já é assim abertinho, né? Então, vai ficar assim e eu gostei muito do design dele que ficou assim. Apesar desse aqui ser maior um pouco, fica um pouquinho pra fora, eu vou botar um enfeite depois e eu acho que vai ficar bem legalzinho no cantinho da sala. Tipo assim, pra fazer aquela iluminação diferente na sala, pra gente não ficar só com a iluminação na TV, porque a gente gosta de fazer cinema. E geralmente, se a gente faz o cineminha, a gente não fica com a luz da sala toda desligada, apagada, né? Então, não fica assim, confortável aos olhos. Então, esse aqui deixa um climazinho bem legal. E eu adorei essa cúpula. Tem redondinha também, se vocês quiserem usar redondinha. Então, gente, esse meu cachepô aqui tá muito velho. Então, ele já tá com uma madeira meio mole já, sabe? Então, se você for comprar esse, você vai comprar um bem durinho, porque ele vai tá novinho. Ele tá muito, muito, eu tenho ele muito tempo já, já tava jogado lá nas coisas. Então, por isso ele tá molinho, assim. Então, aí eu tirei aqui, ó, que tava só ligado no fio. E vou colocar aqui e vou fazer a pressão pra ele encaixar. E assim fica bem mais prático, tá vendo? Aí eu vou tirar agora só pra colar de volta. E com a mão só é difícil, gente. Vou colar de volta, vou colar, vou prender de volta o fio. Vou prender de volta aqui o fio no coisa, né? Aí agora eu só vou colar aqui com a fita isolante, normalmente. Colar, ó. Só vou prender um fiozinho no outro com a fita isolante, normalmente. Depois fincar ali, tá bom? Já volto. Gente, só não esquece de botar a fita isolante, tá, gente? Pra fazer ninguém levar choque, nem dar curto aí. Porque se um fiozinho encostar no outro, já era, né? Então, vamos botar aqui a lâmpada. Aí vamos botar a cúpula. Só por cima, por enquanto, gente. Ainda vou dar onde a gente prender isso. Não sei como, mas eu vou dar um jeito. E... Vou lá. Aí, fica bonitinho, gente. Essa lâmpada é grande, gente. Tem que ser uma de... De quantos watts? Ah, essa aqui eu acho que é de 60. Tem que ser uma lâmpada menor, gente. Mas já dá um tchan. Apaga a luz ali, rampa, me. Aí vai focar. Aí, gente. Pô, gostei? Eu gostei. Posso deixar natural por enquanto, depois eu pinto aí, ó. Gostei. Então, gente. Pronto aqui o meu cantinho. Vou apagar pra vocês verem como é que fica, tá? Tchau, tchau.